Deus, meu irmão, minha irmã, você que está há dez anos esperando a bênção e não te enxergaram ainda, você sempre será substituído. O que eu te digo é que crie novos rumos, viva novos horizontes. Pois o mundo é lindo, meu irmão, minha irmã, grande cheio de novidades e surpresas. Viva a vida, não perca seu tempo plantando e colhendo talos de rosas com espinhos. Deus fez um mundo tão magnífico que tem locais que você ainda não conhece. E lugares que as rosas sobressaem sobre os espinhos e às vezes a sua bênção pode estar ali. Deus não te fez sem pernas, plantado como uma árvore. Ele te deu toda liberdade, o livre-arbítrio para você escolher o melhor para você e para a sua família. Se apegue ao Senhor, crie coragem e dê o primeiro passo rumo à felicidade que já está te esperando de braços abertos. Há muito tempo e você ali parado esperando o tempo acabar, corra, vá agora mesmo que Deus tem o melhor para você. Chega de sofrer, meu irmão, minha irmã, tome uma atitude. Não se sacrifique por problemas alheios, porque tudo que interessa é a nossa salvação em Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te apresentar neste momento as pessoas que estão passando por um problema físico, com esgotamento físico, psicológico, mental e espiritual. Sabemos que as dificuldades que enfrentamos no dia a dia tem minado nossas forças e nos deixado tristes e cansados. Mas diante da Tua Palavra, Senhor, eu quero declarar a nossa total dependência em Ti. Renova nossas forças e nos capacita para que tenhamos sabedoria. E assim possamos ser mais que vencedores em tudo que tivermos que enfrentar nesta vida, no nome santo e sagrado de Jesus, eu determino e decreto a vitória em sua vida. A vitória na saúde, a vitória em tudo mais que você desejar em seu coração que lhe seja concedido. Pois eu sei que você é temente a Deus e tudo que você quer é o melhor. É o melhor de Cristo para você e para toda a sua família. No nome santo e sagrado de Jesus. E eu te abençoe, minha irmã. Eu te abençoe, meu irmão. Receba a cura. Receba a bênção agora. Em nome santo e sagrado de Jesus. E você diz? Não ouvi. O que você diz? E só amém. Que Deus te abençoe. Você já é feliz. A insônia foi embora. A tristeza foi embora. As dores vão-se embora hoje. Porque isso está decretado em nome santo e sagrado de Jesus Cristo. E eu te abençoe. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. O Senhor é contigo. Pega a bênção. É isso. Amém.